Agora registrado no país, finalmente a volta do Blazer pode acontecer por aqui. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Com um estilo bastante agressivo e atraente, não é à toa que por muitos o novo Blazer é chamado de SUV do Camaro. Na frente, ele traz enorme grade com luzes diurnas em LED nas extremidades e faróis full LED posicionados logo abaixo. Nas laterais, o Blazer possui vários recortes e vincos em sua silhueta, teto flutuante e as rodas podem ter até 21 polegadas. Na traseira, o Chevrolet vem com spoiler integrado, dupla saída de escape, para-choque esportivo e lanternas em LED. No interior, o acabamento é muito bom se comparado com seus concorrentes, com bem mais materiais de qualidade aplicados. Os principais itens de série do SUV são o sistema de som Bose, carregamento de celulares por indução, ar digital dual zone, luzes ambientes em LED, seletor de modos de tração no console, freio de estacionamento elétrico, volante multifuncional, painel parcialmente digital com tela de 8 polegadas, chave presencial, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, entre outros. A central multimídia que equipa o Blazer 2020 vem com tela de 8 polegadas configurável com a versão mais atual do MyLink. Em motorização, ele vem equipado com três opções diferentes. Um 2.5 aspirado a gasolina de 190 cv, outro 2.0 turbo de 252, sendo esse o mesmo que equipa o Equinox por aqui, e por último, nas versões mais caras, ele traz o bloco 3.6 V6 aspirado a gasolina, entregando fortes 306 cv e 37,7 kgfm de torque. A transmissão é sempre automática com nove marchas. O desempenho do modelo V6 impressiona pelo belo fôlego. Ele traz ainda como opcional a tração integral nas versões mais caras. Em segurança, ele traz como principais atrativos alerta de colisão com frenagem de emergência, alerta de pontos cegos, farol auto automático, alerta de trávego cruzado, piloto automático adaptativo, alerta de mudança de faixa e assistente de correção de faixa. Vale destacar que este não é o Trailblazer SUV da S10, eles são modelos completamente diferentes. O novo Blazer já começou a ser vendido nos Estados Unidos em versões com 5 ou 7 lugares. Por aqui, o modelo tem grandes chances de vir na variante de 7 lugares, que será fabricada no México para se posicionar acima do Equinox e concorrer com a nova geração do Hyundai Santa Fé e Jeep Cherokee, ambos SUVs que serão lançados até o final de 2019 no Brasil. Mas e aí galera, o que vocês acharam da nova geração do Blazer que renasceu das cinzas? Comente aí embaixo se você gostaria mesmo que ele voltasse a ser vendido por aqui. E não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!